Fala pessoal, Ivan por aqui passando para gravar mais uma super dinâmica para você E você pode fazer essa dinâmica também no Abril Verde É uma dinâmica de segurança do trabalho Olha só, o que você vai precisar? De uma venda, um rolinho de fita branca e objetos que você tem na sua empresa Qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de objeto Pode ser lápis, caneta, pode ser apagador, pode ser crampeador Pode ser algum objeto que vocês fabricam aí, que vocês fazem na empresa Que vocês têm algum objeto perto, qualquer tipo de objeto E o que você vai fazer? Essa pessoa, essas pessoas que vão estar ali na palestra, no treinamento Ou enfim, ação que você estiver fazendo de segurança do trabalho Não vão ver nenhum desses objetos, ok? Então o que você vai fazer? Chama uma pessoa, bota ela sentada, bota uma mesa na frente dela Venda ela e enche a mão dela de fita, as duas mãos de fita Ela não vai conseguir abrir os dedos, cheio de fita, as duas mãos e vendado Aí você vai colocar um objeto na frente dela E ela vai tentar adivinhar qual objeto que é Tentando apalpar, mas ela não consegue apalpar Porque a mão dela vai estar toda fechada Não vai conseguir enxergar porque ela vai estar com uma venda no olho Enfim, ela vai estar tentando ali Dê um minuto para ela tentar, ok? Depois coloca um outro objeto Aí você vai tentar dar um minuto para ela também E depois um outro objeto Três objetos por pessoa Três objetos por pessoa você vai colocar E você vai chamar três pessoas ali no meio Para elas fazerem a competição Aquele que conseguir descobrir o maior número de objetos Em menos tempo Vai ser o campeão ou vai ganhar aquela brincadeira E você pode dar algum tipo de prêmio, ok? Aí você pode pontuar Ver ali a quantidade de tempo que cada um vai usar Ah, um descobriu com 30 segundos Depois 40, depois tantos segundos Aí é só você ver quem conseguiu fazer Em menos tempo descobrir aqueles três objetos É bem possível que eles não consigam descobrir nenhum objeto Aí você dá os parabéns para os três Premia os três Ou a forma que você quiser Se você não quiser premiar Não quiser fazer competição também Não tem problema Agora é uma dinâmica muito simples Para você falar sobre a importância da segurança do trabalho O que você vai falar? A importância da mão Porque a pessoa perdeu o paladar dela Aliás A importância da mão Porque a pessoa perdeu o tato dela De pegar as coisas De sentir as coisas E a importância da visão Ela não conseguir ver as coisas direito Não conseguir visualizar aquilo que é Que talvez são coisas simples do dia a dia Mas que um acidente pode roubar isso de você Então é algo muito simples de fazer Algo rápido para ser feito também E você pode aplicar da melhor maneira que você quiser Adapte essa dinâmica aí Ao seu Abril Verde A sua realidade Mas faça alguma coisa diferente Para trazer para o coração das pessoas E para a mente das pessoas A conscientização de segurança do trabalho Tá bom? Espero que você tenha gostado Se gostou se inscreva nesse canal E até mais Tchau Tchau Tchau